Eu não vou usar a Fuji, porque ela insiste em não ter uma câmera full-frame. Eu vou te mostrar essa lente 50mm da Canon com abertura 1.8, a famosa cinquentinha, que é uma lente full-frame, sendo usada em uma câmera cropada e uma câmera full-frame, para você ver a diferença de enquadramento. Muita gente diz que não vai migrar para uma câmera Fujifilm porque ela não é uma câmera full-frame, e isso é uma verdade. Você precisa ficar fazendo o cálculo de distância focal quando pega uma lente. Por exemplo, se você pegar uma lente da Fujifilm 1024, que é essa que está me filmando agora, você tem uma lente 15-35mm por conta do fator de crop do sensor de 1.5. Agora deixa eu fazer a comparação dessa lente 50mm usando ela em uma câmera full-frame e uma câmera cropada para você entender melhor. E depois eu vou te mostrar quais foram as câmeras que eu usei para fazer essa comparação. Essa imagem que você está vendo está sendo feita com as 50mm em uma câmera full-frame. Agora essa está sendo feita com as 50mm em uma câmera cropada. Agora a imagem lado a lado para você entender. Eu imagino que você tenha entendido a diferença. isso agora, por exemplo, eu estou me filmando com a 50mm na câmera cropada. E agora? Eu estou com a mesma 50mm em uma câmera full-frame. Ela me dá um pouco mais de amplitude perto daquela outra que você acabou de ver da 50mm em uma câmera cropada. Porque a 50mm em uma câmera cropada como a Fujifilm, que é um sensor de 1.5, vira na verdade uma 75mm. Mas deixa eu te contar uma verdade. Eu usei a 50mm o tempo todo na mesma câmera. Eu usei a 50mm na Fujifilm X-H2S. Só que a diferença é a seguinte. Na versão cropada eu usei um adaptador de lente Canon para a Fuji que mantém o crop do sensor. Porém, na versão full-frame eu usei o speedbuster que quase transforma ela em uma full-frame e também abre ainda mais a lente. Essa lente Canon 50mm 1.8 com adaptador speedbuster na Fujifilm, torna ela uma 55mm 1.2. Tem um crop de apenas 1.1, ou seja, quase uma full-frame e ainda mais clara. Já essa mesma lente 50mm 1.8 com adaptador sem seu speedbuster, faz essa lente se tornar uma 75mm 1.8 na Fujifilm. Então essa história de você ficar se questionando se você vai ou não migrar para uma câmera Fujifilm, com esse adaptador você pode ter uma ajudinha. Você pode apenas trocar o corpo da câmera e manter o seu set de lentes em um corpo Fujifilm. Eu sei que muita gente pensa em mudar para a Fuji por conta da ciência de cores e a diferença do peso do equipamento. Então se você quer migrar, está aí uma opção para esse processo. Só pensa o seguinte, migra, usa um adaptador para você usar suas lentes nas câmeras Fujifilm e vai fazendo grana para depois você migrar também o seu set de lentes. Quanto menos elementos você tiver entre a lente e a câmera, mais precisão e qualidade da sua imagem você vai ter. E se você se interessou nesse adaptador Speedbuster de lentes Canon para câmeras Fuji, eu vou deixar o link no descritivo desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se ajudou, já curte e compartilhe. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui um vídeo sobre o outro adaptador que eu usei para você utilizar lentes Canon em de câmeras Fuji. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!